No nosso momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer queijadinha. E para fazer essa nossa receita, nós vamos precisar da nossa farinha de trigo coamo tradicional e da nossa margarina coamo premium. Além deles, nós vamos precisar de coco ralado, queijo meia cura ralado, leite condensado, ovos e açúcar e água para calda. Não precisa se preocupar em copiar a receita, tá? Nós estamos facilitando a tua vida, ó. Clica nesse link aqui, você recebe ela agora aí no teu celular do gentil que está aqui no meu caderno de receita. Ou então é só você olhar aqui na descrição do vídeo. Comecei passando as gemas pela peneira. Agora eu vou juntar as claras e vou bater aqui de 30 segundos a 1 minuto. Em seguida vou juntar o leite condensado e a margarina e mexer muito bem. E aí eu vou adicionando aos poucos a farinha de trigo, o queijo e o coco ralado até ficar uma massa bem homogênea. Ó, tá bem homogênea já. Agora eu vou encher as forminhas e vou levar ao forno 200 graus, mais ou menos 30 minutos até ficar levemente dourado. Enquanto assa a nossa queijadinha, eu vou fazer a calda. É só colocar a água e o açúcar na panela e mexer, deixando bem homogêneo e aguardar ferver até dar ponto de calda. Nossa queijadinha já está assada, nossa calda no ponto, ó. Então eu vou pincelar aqui a calda em todas elas. Essa é pra deixar a gente bem feliz, não é verdade? Perfeita a nossa queijadinha. Extremamente perfumada. E se a receita é de dar água na boca, é momento com sabor de coamo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí